Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa 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 Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Beço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Rezo o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil